Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou estar fazendo um review nessa Kawasaki ZX10 Ela que é do meu amigo Márcio, que também faz parte do grupo VIP Race Essa galera toda aqui Vou deixar o link do Instagram deles aí, VIP Underline Race 17 Beleza? É isso mesmo rapaziada? É isso aí Então eu vou estar deixando o link, vocês vão acompanhar Eles tem motos preparadas, tudo, eles sabem muito bem dessa área de bike E agradecer ao Márcio que está cedendo essa moto para o canal Cada um deles aqui está contribuindo um pouco Já teve a moto do Bozó que apareceu aqui também, que é a GSXR 1000 Aquela Sred que vocês viram, preta recentemente aqui no canal É essa máquina aqui E o Márcio, que é dono dela, vai estar fazendo uma intro Mostrando as coisas que ela tem Falando um pouco da moto, que ninguém é melhor que ele para estar falando aí Beleza? Então vamos lá Márcio? Beleza, vamos lá, vamos falar um pouquinho da moto aí Explica para nós o que ela tem aí Começamos fazendo ela pela caixa de ar dela Que foi toda limpa por dentro O sistema de rein-air foi tirado Se você puder mostrar aqui, você pode ver que tem um Um louco aí dentro, não tem mais o rein-air dela Tem entrada de ar full O intuito de fazer isso, para que serve Márcio? Para melhorar a entrada de ar da moto mesmo Melhorar a queima de combustível E dar mais potência na moto E aí foi trocado tudo Improvisor, manete Um amortecedor de direção Que ela vem com um amortecedor original eletrônico da Hollins Mas para o Race ela acaba chimando bastante Quando está nas trocas de marcha, tudo Dá uma chimada Então nós colocamos um que dá para você deixar fixo para acelerar Foi feito, está com escapamento full Aqui não anda mais ninguém atrás Sem pedaleira, com monoposto Do outro lado dela também Alguns detalhes de estética A tampa do pinhal Também foi trocada Olha aqui galera Então isso aqui não é a original dela? Não é a original dela Devido a chuva, está um pouco embaçada O Quick dessa moto aqui Ela vem de fábrica só para cima Então ele só troca automático para cima Foi feita a eletrônica dela Ela também reduz agora Coroa dela, dois dentes menor Ah é rapaz, você vê que a moto é preparada mesmo Para andar mais, para render mais A suspensão nós baixamos 44mm A frente dela Então a frente está abaixo de 44mm Para não levantar tanto Isso acaba dando mais estabilidade Mais firmeza na hora que você acelera Essa moto já vem de fábrica Com suspensão Com freio bem Suspensãozinha show Mostra aqui para vocês Marca top de linha Se olhar no detalhe aqui Aerokeep dela Ela já vem de fábrica Olha aí rapaziada Do outro lado dá para ver melhor um pouco Aerokeep original de fábrica Aqui ó Desde cima Está vendo? Disco bremo Feio bremo Aqui tanto na dianteira quanto na traseira São bremo né Aqui atrás é Nissin Atrás é Nissin Mas a frente é bremo Então agora o Marcio vai me dar uma explorada Aqui no painel Falar um pouco da eletrônica dela Fica à vontade aí Marcio Bom, essa moto tem algumas opções Para pilotagem Então você tem a opção de trabalhar com ela Com o nível de controle de tração desligado Ali está no off Ela tem um Dois Três Quatro Cinco Normalmente no race Nós desligamos tudo Ela tem o controle de potência também Então você pode andar no full Pode andar no low Ou no médio Dá bastante diferença Eles costumam dizer que no low Ela vira uma 750 Tanto de saída como final No médio Ela respeita muito a mão Ela entende Se está mais de boa Ela está mais leve Se der a mão Ela vai acelerar mais Passar do controle médio dela Mas a gente gosta de andar aqui no full mesmo É o jeito que ela libera toda a potência dela É o jeito que libera toda a potência da moto Ela tem também o controle de largada Pena que está chovendo hoje Mas a gente poderia fazer uma simulação de controle de largada dela Ela tem três níveis de controle de largada Que seria o low, médio e full também Isso aí impede da moto empinar? É, aqui você pode Na realidade Ela vai limitar o giro da moto Depois eu vou mostrar para vocês também Ela limita o giro da moto Acima de 8.500 giros E você pode engatar a primeira Acelerar no último E soltar a embreagem de uma vez Que ela faz todo o controle de largada Sem a moto levantar a frente Isso é importantíssimo para a segurança, galera Para quem quer arrancar um pouco mais forte E não correr o risco de sair no grau Se nós ligarmos o controle de largada dela Para vocês entenderem aqui Vou dar partida nela Então vamos lá Vamos dar partida na moto Controle de largada ligado Vocês vão ver que ela não limita o giro O pessoal diz que vai estirar as motos de giro Lá em 15.000, 14.000 giros Nessa aqui com o controle de largada ligado Ela vai limitar um pouquinho mais Um pouco antes Vocês entenderam o funcionamento, galera? Ela não vai permitir um giro que faça com que a moto se levante Ela já vem assim É de fábrica, né? Ela vem de fábrica Já com o controle de largada Para quem quer arrancar um pouco mais forte Sem correr o risco de levantar a frente da moto É importantíssimo Beleza, Marcio? Ela tem indicador de consumo? Você sabe ou não? Não, ela não tem Ela só avisa na hora que entra na reserva Uma moto considerada para a pista Ela não tem marcador de consumo Entendi Não tem indicador de combustível, nada, né? Não Beleza, nós vamos aqui então Para a parte mais legal do vídeo Que é andar com ela E divulgar aqui a galera do VIP Race Não esquece de acessar lá no Instagram, beleza? Pessoal aí muito bacana Se conhecimento todos que eles têm Pode ser mais agregado ainda Para cada um de vocês Acessando lá a página no Instagram Segue eles lá Cada um lá vai estar ensinando alguma coisa Respeito da sua moto Vocês vão curtir umas fotos legais também E é isso aí, rapaziada Obrigadão Valeu Fala aí, rapaziada Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é a G203 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meus agradecimentos especiais ao Márcio Da ZX10 Por estar cedendo a moto aqui Para fazer um teste de ride aqui no canal Valeu mesmo, Márcio Obrigado aí pela confiança Cara Cara, é nada é vida, né? Quem gosta, gosta Eu estou me apaixonando cada vez mais Por essa categoria O Márcio estava falando assim Julinho, se você achar a pista Para poder esticar toda a primeira marcha dela Pode esticar Dizem que ela dá uns 180 Algo assim Tava me falando ali Eu já esqueci Mas diz que estica pra caramba a primeira marcha Então você imagina A moto ela não anda Ela desliza na pista, cara Vou até dar uma esticadinha a mais aqui Verdadeiro foguete da NASA É aquele tipo de moto Que ela é perigosa não por não ter tecnologia É perigosa por passar confiança demais Essa cara, moto muito boa Na ciclística Levinha pra caramba Achei ela bem maneirinha mesmo Esse lugar que eu estou aqui Tem alguns elevos na pista Já dá pra ter uma noção De como que funciona o amortecedor dela Não incomoda nem um pouco Pelo menos não Para essas pequenas ondulações Não cheguei a passar em lombada com ela A sensibilidade do acelerador Também é uma coisa incrível, cara Você só rela E a moto já está respondendo Eu não estou mandando mão aqui, cara E a moto evolui muito bem Muito rápido mesmo Fantástico isso, cara Eu vou destacar o freio motor dela também É do estilo que eu gosto Não é aquele freio motor que dá soco Quando você volta a mão Isso é importante Para não assustar o piloto Eu acho até mais seguro Sou muito chegado Quando você Cara, não queria passar pela direita Mas não vai ter jeito Eu não sou muito chegado Quando a moto dá soco Assim que você reduz Agora aqui O freio também Responde rápido pra caramba Relou, precisou dele Está contigo Essa moto aqui Ela possui Cinco Níveis de potência Cinco motos de potência de motor E três níveis de controle de tração Ou vice-versa Posso estar confundindo aqui Ou seja Uma moto está com tecnologia Para oferecer segurança Tem sistema anti-welling Você pode regular o nível também Pessoa às vezes Não quer sair dando grava A um boi Se eu não me engano Acho que é cinco níveis de controle de tração E três modos de pilotagem Esse painel da ZX10 Aqui é um show aparte Eu gosto muito O trânsito está meio pesado aqui Não está tão Mas Na hora que eu pegar um trecho melhor Vou dar uma esticada Eu pego uma moto diferente assim Sempre gosto de respeitar A moto não é minha Vou no meu limite Dá uma vontade de sair rasgando Igual um boi Estou até reduzindo aqui Para dar aquela esticada Nossa Nossa O roco dessa moto É um show aparte Ali na frente Tem duas threads Estou testando o KikX10 Dentro dela aqui Bom hein Bateu A marcha já entra Facinho Uma coisa que eu gostei muito nela É a questão do Da segurança que ela passa Na hora que você acelera Conforme a moto vai ganhando velocidade Ela vai cravando mais no chão Ela crava mesmo E isso passa uma segurança enorme Na hora que você está acelerando Você sente que a moto está na sua mão De boa Ela é bastante firme E isso é importante Para a sua segurança A moto que crava bem no chão Na hora que você acelera Sabe Eu sinto que Tudo bem que ela tem Amortecedor de direção aqui Mas Ela passa uma Segurança enorme Tem radar logo ali Vamos dar aquela apertada No freio Só para sentir como é que ele é É de boa Ele responde rápido e linear Não é aquele freio seco Que você bate A moto te joga para frente Não Vai freando Ela vai Reduzindo Sem susto Bom isso Falou um pouquinho da altura dela Estava manobrando ela Na hora de sair do posto Eu tenho 1,80 de altura Sobra a perna para mim Consigo manobrar tranquilamente E eu gostei E eu gostei muito da postura dela S1000 Is red no esquema E vamos dar mais uma esticada Cara, 200 nessa moto aqui É mato Ainda que eu nem estou reduzindo a força Ainda que eu nem estou reduzindo a força É muita potência É muita potência Diversão garantida mesmo Poxa vida Que adrenalina Só vai tomar esticaninha É o seguinte Háu 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 Tô de boa Acho que tem radar ali Faz tempo que eu não venho para esses lados Tô afim de tomar multa não É isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Tinha radar não Pensei que tivesse Viu o caminhão reduzindo Falei Vai Essa moto aqui Adrenalina garantida Pena que aqui não tem muita curva Então não dá para saber Como que ela se comporta nas curvas Mas Pela ciclística dela Que eu pude perceber aqui Eu acho que é tranquilo Certo Não tem erro E eu vou ficando por aqui Deixar para vocês aqui Meu abraço Moto certa Para você Curtir aí No final de semana Fazer viagem Lógico que ela não é tão confortável Igual uma trail Mas você vai chegar mais rápido No lugar do que qualquer um Verdade é essa Então Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você não gostou Pode deixar seu like Me siga nas redes sociais Facebook Instagram Twitter O link está na descrição Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos